O que é? 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 Hoje mulher, tu vai ser todas as coisas Vai ser N, manda pra ela Queda pra mim Queda pra mim Hoje mulher, tu vai ser todas as coisas Tô falando por aí, que eu não tomo juízo Que isso? Bebida, traz pra cá que agora eu viro Se é seu bebê, faz amiga novadinha As Maria Mucilon, que adora uma farinha É hater ou fã? Eu não tô entendendo Uma hora tu me ame, outra hora tá batendo Então pega aí, que a tropa do perigo DJ Dani no comando, isso é som pra bandido Embora digam que estou, na bandida onde vou Vendo aí graças a Deus, por hoje está onde estou E vou seguir com meu jeito, e com meus olhos vermelhos Com minhas armas ativas, mantendo o meu conceito Não tenho mais tempo, 50% safada, 40% maluco Que o resto que esfobra toda dramática Fica de canto, se eu não tô lá Amo o coração no meu córrego, fazer dinheiro pra não é mudada Prestou no baile, para a fã envolvida Ela piscina, mas mata de bandido Passar a raça, você também tem que ter a glória Que ela vai trovar do tempo, se eu compreendo a porta Prestou no baile, para a fã envolvida Ela piscina, mas mata de bandido Passar a raça, você também tem que ter a glória Que ela vai trovar do tempo, se eu compreendo a porta Senta, 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 senta Senta a maçã no birro Senta, 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 senta Senta a maçã no birro Quanto beat aí, quem faz? Antigo eu não me queria, não me deu Mãe ação, hoje eu tô chefe, tô bonito E você pode, então, joga para o Joga para o ladrão Joga para o ladrão Joga para o ladrão Porrada em chefe E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Se eu sou o poeta E não aprendi a amar Bora de banha Se eu sou o poeta E não aprendi a amar Ela tá tipo picapá E quer aprontar comigo Na casinha da árvore Que vai acontecer Eu vou tentar, vai, eu vou lá Eu vou te fazer Eu vou ser alguém de fazer De fazer De fazer A caminhada Pega a boca e roa A brava o balão começou Eu te cantinho Ela me chamou Pro beco Safaga A posição da mão abaixo E vai, 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 vai Na terra de arragar Amor, vai amor Vem amor Bota, 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 bota Amor Empurra amor Vai amor Vem amor Bota amor Empurra amor Vai amor Vem amor Bota amor Empurra amor Igual o rapaz Eu foco Nesse jeito eu vou que me compro Como é que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seu desejo Já me vê cara, cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra Toda dramática O cara me faz Caraca, você tá bloco Eu não sei comigo Você só sente paciente Eu vi o cadeiro Ele foi na droga Tanda na plancha Cuidado, tubaro Vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Cuarca Ah, ah, MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai Quer foder com isso em amor? Toca, checa, é bom, vem pra cá sem sentimento Tô falando por aí Que eu não tomo juízo, que é isso? Bebida, traz pra cá que agora eu viro Cês tão bebê com essa amiga malvadinha As Maria Mucilon que adora uma farinha É hater ou fã? Eu não tô entendendo Uma hora tu me ama e outra hora tá ba... Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com uma glock de rachada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Hoje eu tô quando sarra em mim com uma glock de rachada Gosto quando sarra em mim com uma glock de rachada Gosto quando sarra em mim com uma glock de rachada Vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Já, 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 já Pula Vou cavucando, 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 cavucando a bunda Vou cavucando, cavucando